Música Começa aqui nesta emissora parceira do conhecimento e da Universidade da Amazônia, o Espaço Universitário Edição de Férias. O Jornal Comunicado desta semana destaca o processo seletivo especial O Vestibulinho de 2010. No editorial, assinado pelo reitor Antônio Vaz, as novidades na área da comunicação compartilhada na Unama. O comunicado também destaca antigas alunas buscam espaço no mercado. As dicas dos melhores filmes, segundo a Associação de Críticos de Cinema do Pará, na coluna Cine Unama. E o terceiro seminário do projeto da Unama, que contribui com alternativas para integrar as linhas fluvial e rodoviária em Belém. Agora, a segunda parte do programa De Coração, que alerta os jovens para a sedução perigosa do marketing quanto ao hábito de fumar. Acompanhe! Voltamos com o nosso De Coração, o programa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que quer que você tenha sempre a melhor qualidade de vida possível, que você evite as doenças cardíacas. O decoração.br é o nosso endereço eletrônico para os seus comentários. Lembre-se que o De Coração não tem a cedilha no C e nem o Tio no A. É decoracal.br. Estamos também à sua disposição no telefone da Sociedade Brasileira de Cardiologia em São Paulo, no horário comercial. Estamos hoje fazendo uma atualização sobre todas as ações, as iniciativas que visam fazer com que haja uma redução expressiva do fator de risco tabagismo, o fumo, neste país, para que nós não percamos tantos brasileiros todos os dias devido a este mal. E estamos aqui com a Paula Jones, que é diretora da ACTBR, Aliança de Controle do Tabagismo, que é uma das entusiastas por este tema e por uma ação de cidadania que ela tem muito importante. Fala um pouquinho sobre essa aliança, o que vem a ser... Bom, a aliança, como o nome indica, reúne várias organizações de várias áreas, porque o controle do tabagismo tem interface com a questão de direitos humanos, tem interface com a questão de gênero, tem interface com a questão, obviamente, a questão central é a questão de saúde, mas tem interface com a questão de justiça social. Então, a ACTBR, na verdade, ela reúne organizações das mais diversas áreas que têm uma relação com o controle do tabagismo, que possam inserir o tema nas suas agendas de trabalho. Então, tem organização de todos os tipos, é extremamente diversa, eu acho que é um dos grandes... Embora o programa de coração, especificamente o programa, não faça parte, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz parte. E é lógico que nós estamos aí de mãos dadas com você nessa aliança. Ou seja, reúne desde sociedades médicas até organizações menores de base comunitária. E é por isso que nós trazemos você aqui. Por isto é que nós trazemos pessoas com credibilidade. A característica desse programa é essa, ter credibilidade nas coisas que fala. E, felizmente, nesse aspecto, nós estamos muito felizes com a receptividade da população brasileira. Eu gostaria de voltar aqui ao assunto da publicidade que você comentou, né? E eu gostaria que você dissesse assim, porque tem muitos pais, filhos de adolescentes que vão às festas e que não sabem como os seus filhos são expostos hoje a essa publicidade. Como é que está esse aspecto da publicidade restrito ao ponto de venda? E como é que os marqueteiros têm tentado ludibriar estes aspectos? Olha, existem tantas formas. Vou tentar abordar, ser sucinta, abordar algumas delas, né? Porque o marketing, ele continua pesado, ele continua violento de uma forma muito mais sutil, né? E talvez até mais imperceptível e, consequentemente, até mais subliminar, né? Que você não percebe que está exposto e, na verdade, aquilo é uma publicidade. Dentre outras coisas, abordar as pessoas em bares e convidar para festas e fazer um cadastro para um banco de dados. Como a publicidade está restrita ao ponto de venda, você cria pontos de venda em várias situações. Em festivais de inverno, festival de verão, constroem lounges maravilhosos, super atraentes para o público jovem, que uma série de eventos, enfim, eles constroem o ponto de venda e aí fazem a promoção naquele ponto de venda. Tem cada coisa fantástica, inacreditável, ou seja, a publicidade ainda está viva. E tem outras formas de fazer publicidade também, que é a publicidade institucional. Hoje em dia, faz-se um programa nas universidades do Brasil inteiro, onde se convidam grandes figuras da mídia para falar para milhares de universitários. O último que teve foi em Brasília, com quase mil pessoas. E não é para falar de cigarro nem nada disso, mas é uma propaganda institucional da empresa, uma empresa que só produz cigarros, ou seja, naturalmente que aquilo está associado a cigarro, porque aquela empresa só vende cigarro. E aí, é claro que aquilo cria uma imagem de que é uma empresa legal, que gera empregos, na verdade, fuma quem quer, não tem problema assim. E uma série de mitos, que esse fuma quem quer é relativo. Ninguém colocou na balança, vou fumar apesar dos riscos. Não é assim que a coisa acontece. Quando a pessoa já está com o vício, acabou. Acabou, e é muito difícil largar. Então, a publicidade continua muito forte, muito presente. Eu acho que uma das coisas que o Brasil precisa avançar é chegar a uma proibição total da publicidade. Não tem por que fazer publicidade num produto que vicia, causa dependência e mata um em dois usuários regulares. Não faz sentido. Sem nenhuma dúvida. O que falta mais? Falamos dos avanços, comentamos aí esta grande luta para o fumo ser proibido nos ambientes. Já é proibido, mas para que isto efetivamente aconteça. O que falta mais, Paula? Além disso, tem uma questão muito importante, que é a questão de preço. É o cigarro, preços e impostos. O cigarro no Brasil, olha, é o sexto mais barato do mundo e é o segundo mais barato da América Latina. Só perde para o cigarro do Paraguai. Poxa vida. E o do Paraguai que é feito lá e eventualmente também... É, fora essa questão do contrabando, do mercado ilegal, que também é um problema sério. Mas o preço de cigarro no Brasil é realmente muito barato e é preciso fazer um trabalho nessa área. Então, você advoga que o preço deve aumentar e os impostos também aumentaram? Os impostos. O preço deve aumentar através de aumento de impostos. De impostos. Entendi. Porque senão ia dar mais lucro para as indústrias, né? Exatamente. Os impostos têm que aumentar. E esse dinheiro aqui, tratar quem já é viciado, né? É, e o dinheiro, que o dinheiro seja usado para... Porque, na verdade, o que, embora alegue-se que o cigarro paga muito imposto, não cobre os custos que a sociedade tem. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Quer dizer, nós, como com toda a dificuldade na área de saúde, nós pagamos um dinheiro ainda muito maior do que se recebe. Exatamente. O lucro vai para algumas empresas e o ônus que isso causa na sociedade como um todo é dividido entre todos nós. Bom, essas caixinhas de fósforo que nós temos aqui, eu vou até mostrar a sua campanha aqui, que tem uma caixinha de fósforo, depois tem um ambiente fechado, e eu gostaria que você nos desse o entendimento do porquê isso. É, bom, essa é a campanha que o slogan é Qualquer Ambiente Fechado é Pequeno Demais para o Cigarro, em que a gente informa sobre a lei que já existe, né? O porquê do cumprimento da lei, que não é uma perseguição do fumante, é só ele tem que procurar um local adequado para fumar. E a gente faz essa distribuição de caixinhas em bares e restaurantes e é muito interessante porque provoca o debate, né, entre justamente a população. E aqui dentro tem fósforo ou não só tem a figura? Não, aqui dentro são três tipos de ambiente, cada caixinha tem um ambiente. Ah, tá. Ela é muito pequena, mas provavelmente o Alberto vai conseguir mostrar. Uma seria uma boate, o outro é um ambiente de um restaurante, o outro é um ambiente de um bar, né, que é assim, nesses ambientes aí, com esse tema de que qualquer ambiente fechado é pequeno demais para o cigarro. Aí você distribui isso nas mesas e aí o pessoal acha ruim, não? Tem gente que devolve, que acha ruim, tem gente que acha ótimo. Mas o interessante é provocar esse debate. O interessante é provocar o debate. Qualquer mudança social, você precisa que a sociedade discuta ela. Então a gente é a favor do debate, que as pessoas conversem, entendam do porquê da lei. Então a proposta é essa, educar através do debate. Tá. O que um pai deve fazer aí para proteger o seu filho? Se é possível isso? Bom, tem a questão de dar o exemplo, né, Romeu? A primeira coisa é que enquanto pai, irmã... Exatamente. Então...